E aí galera, mais uma plaquinha recondicionada aí ó, precisei soldar a antena de volta aí que tinha soltado, você vai conseguir ver aqui, beleza, e trocar o transformador aí pra poder funcionar e troquei o sensor, só fiz uma adaptação só, só poder colocar pra funcionar até chegar o sensor novo, que é isso daí, bora lá, configurei dois controles, rodando lá, fechando o portão, desligou, abrindo o portão, desligou, outro controle, fechando, desligou, abrindo, desligou.